Daqui a pouquinho, dando continuidade à 31ª edição dos Jogos Escolares de Andado Sul, de 3 a 7 de abril de 2017. Teve início a partida entre o Colégio São Marcos de Preto, ou melhor, Colégio Unidade Polo de Preto, reversão e Colégio Estadual do Jogos Escolares de Andado Sul de Amarelo. Recapitulando, Colégio Unidade Polo, Colégio Estadual versus Colégio Estadual de Andado Sul de Amarelo. Goleiro linha. Goleiro linha. São dois Colégios Estaduais, Unidade Polo de Preto, Jandar do Sul de Amarelo. Quase, Colégio Estadual Jandar do Sul abre o placar. 1 a 0, Colégio Estadual Jandar do Sul. Modalidade 20x20. 1 a 0, Colégio Estadual Jandar do Sul. Escanteio para o Colégio Estadual Jandar do Sul. Amplia para 2 a 0, Colégio Estadual de Andado Sul. Colégio Estadual Jandar do Sul. Que tem como diretor Vladimir Arcadio Matioli. Colégio Unidade Polo Colégio Estadual Que tem na direção Alessandro Garbelin 3 a 0 Menos de 5 minutos Colégio Estadual Na frente São exatamente 11 horas 26 minutos Desta segunda-feira Em Jandar do Sul Paraná Brasil Colégio Colégio Estadual Colégio Estadual Goleiro, Linha. Contra-ataque. Eita, quis encobrir. Se tentam o drible, seria razoável. Pedida de tempo. Querida de tempo. Eita, quis encobrir. Obrigado.